Como é que você vê a sustentabilidade nas políticas públicas? Bom, eu vou dar resposta no âmbito da atuação da Agência Brasileira de Cooperação, ABC, que é a agência brasileira que cuida da cooperação internacional recebida pelo Brasil e da cooperação prestada. O que nós procuramos é buscar boas práticas que sejam sustentáveis ao longo do tempo em diferentes campos, em diferentes domínios. E a sustentabilidade nós consideramos que é um elemento fundamental dos projetos que nós chamamos de estruturantes. Nós temos no Brasil políticas públicas muito bem sucedidas em várias áreas. E nós procuramos, através da cooperação Sul-Sul, levar essa experiência a outros países. Isso algumas vezes ocorre no âmbito da própria administração pública, para o reforço das capacidades institucionais, ou às vezes em outros domínios, digamos, da sociedade. As experiências de sustentabilidade são muito diferentes, podem ser muito diferentes, mas o que elas têm em comum é precisamente esse fato de poderem se sustentar a longo prazo, poderem levar a um aperfeiçoamento, muitas vezes, das instituições, e não esquecerem o futuro, jamais, quando nós estamos realizando ações no presente. E a questão da governança também, nas questões das políticas públicas? A governança é fundamental, tanto na administração pública, como também, eu diria, nas empresas privadas e na sociedade civil. Nós, no âmbito, uma vez mais, da Agência Brasileira de Cooperação, ao longo dos anos, nós já realizamos mais de 160 projetos que têm a ver com a governança, que têm impacto direto com a governança. E isso fizemos com os nossos parceiros, muitas vezes na África, na América Latina, mas também na nossa cooperação recebida, em que aí nós buscamos um reforço das nossas próprias políticas públicas. Legenda Adriana Zanotto